Manhã de sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 1974, o edifício Joelma na capital paulista é envolvido pelas chamas resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. Há quase dois anos, no dia 24 de fevereiro de 1972, diante do edifício Andraus, ainda pegando fogo, o então prefeito Figueiredo Ferraz dizia, o atual código de obras da cidade, código obsoleto, tem grande parcela de responsabilidade nesta tragédia. Logo começa a ação dos salvamentos pelos soldados do fogo. Mobilizam-se todos para uma rápida intervenção. Os bombeiros tentam o possível e o impossível, enquanto o incêndio mantém a capital paulista sob o medo do fogo. Em minutos apenas, as chamas crescem, avultam, assombram. O primeiro helicóptero traz esperanças aos desesperados. Material combustível e elementos inflamáveis dão este triste resultado. O mesmo pavor, irmã nas criaturas. Alguém procura se agarrar à vida, improvisando um jeito de salvar-se. Se o seu sofrimento imenso, não é menor a expectativa sofrida pelos espectadores que, assustados, acompanham os lances emocionantes que a vítima, revelando incrível vontade de viver, vai praticando. Tudo isto está acontecendo porque o código de obra chamado Arthur Saboia continuava em vigor desde 1934 e, mais uma vez, foi acusado da falta de segurança nos edifícios da cidade de São Paulo. Aí temos a confirmação do que disse Robert McNamara. O homem é um animal racional, dotado de incrível capacidade de fazer loucuras. Incêndio pleno, poderoso, amedrontador. A vontade de viver, como que dá uma força extraordinária ao moço que prossegue tentando a salvação, unindo-se a jovem que tem a mesma disposição e... Os desesperados, em pânico, querendo viver, vêm ao encontro da morte. É o ponto supremo da tragédia. Não existe quem não se emocione diante destas cenas tão amargurantes. Tentando salvar, os helicópteros também se arriscam. Todos os meios são tentados. Todos os recursos são improvisados num humanitário desejo de salvar vidas, de evitar a extensão da tragédia, de socorrer feridos. Tudo isto podia ter sido evitado se antes tudo fosse prevenido. Dominado há milênios, o fogo às vezes se lembra de sua natureza selvagem e, escapando aos controles, ameaça a vida de todos. É quando o homem esquece os conhecimentos que acumulou ao longo dos tempos e reage como o primeiro de sua espécie ante as chamas da floresta. E o jovem casal, apegando-se à ideia de salvação. Apesar de novo, infelizmente o edifício Joelma não possuía elementos retardantes e de detecção do fogo, sem disponibilidades de processos de isolamento, nem dispositivos de alarma ou de chuveiros automáticos, que funcionam com um determinado grau de caloria. Num projeto arquitetônico, os meios de combate devem ser distribuídos de modo a permitir circunscrever rapidamente um foco de incêndio. O prefeito Colasso Ono, às 10 horas e 55 minutos, chega à Praça das Bandeiras. O incêndio lavra como um tormento, desafiando os salvadores. É heróico, como sempre, o empenho dos bombeiros. Um grande incêndio, como os grandes rios, nasce pequenino, mas todos se esquecem de manter o mais seguro meio de salvação. A calma é regra básica que pode orientar todo o comportamento das pessoas cercadas pela intranquilidade e dor. Mortos e feridos, vítimas do pânico total. Gente que correu, que não tentou descer e, ao contrário, subiu na ânsia de salvação, lembrando-se certamente das vítimas do Andraus. Gente que chegou a tomar elevadores, coisa que não se deve fazer em caso de incêndio. Se todos estivessem prevenidos, tantos se salvariam. Multiplicam-se as cenas de salvamento na improvisação possível. As vitiburo para ser respirado, pois a fumaça é mais leve que o ar. Primeiro ela sobe até o teto para depois descer. Omerosos todos de outros gestos translocados por causa do pânico total. Afinal, eis a salvação para quem soube manter a calma, sem perder a esperança de viver ou sobreviver. Cena dolorosa. Inextremes a quem saltou tentando a salvação e, por não querer morrer, encontrou a morte pior. Paz a alma desta vítima e a piedade de Deus deve ter acolhido na sua paz infinita. Após tantas dificuldades, mais uma vítima que soube manter a calma, pode ser salva. O jovem que a calma igualmente salvou, é afinal retirado do prédio sinistrado. Entre tantos heróis, este soldado do fogo deve ser destacado. Não mediu esforços para complementar as ações salvadoras. Sempre o bombeiro heróico. Para ele pouco importam os meios. Só é importante o objetivo. Não é mais sua vida em jogo. É a vida do seu semelhante. Sem dúvida, um herói. A multidão que não arreda a pé. Os helicópteros prosseguindo na tentativa improvisada de salvamentos. E o edifício Joelma, sem chamas, mas oferecendo ainda o cenário do perigo intoxicador. Todos sentem na própria consciência que o medo corre mais rápido que o fogo. Por isso, tantos morreram. E um grande número de feridos totaliza o resultado do trágico acontecimento. O Sr. House deve ser destacado. Ele é um engenheiro. Soube manter o sangue frio em meio ao inferno surpreendente. Está salvo como prova do que dissemos. A calma é regra básica que pode orientar o comportamento de uma pessoa cercada pela intranquilidade de todos e numa situação de desespero. Sr. House, homem ajuizado, bem-vindo à vida. Um apelo às autoridades competentes e responsáveis. A equipe Sousa Lima jamais deseja filmar reportagens assim com a alma amargurada e as lágrimas nos olhos. Cenário desolador. O fato emocionou a nação brasileira e causou impacto no mundo inteiro. Tantas vidas sacrificadas que ignoravam que em casos de incêndio, nunca se deve tirar a roupa que protege mais o corpo do calor do que a pele nua retardando a desidratação. Como um adeus da queimada nas sombras de fumo, esbatidas da terra assustada para um céu tristonho, fica o espectro do edifício Joelman. Trágico espectro, torrado pelo cáustico das chamas que foram violentas. Uma imagem que apunhala o olhar curioso de uma cidade amedrontada. O espectro do prédio sinistrado vale como uma advertência, esperando providências para que nunca mais fatos iguais possam ser repetidos. E para que São Paulo não torne a chorar mortos, nem lamentar feridos em outras tragédias do fogo, que seja lembrado o lema prático adotado pelo corpo de bombeiros. O incêndio existe onde a prevenção falha. O incêndio existe onde a prevenção falha.